Na tarde dessa última terça-feira, dia 31, um motociclista ficou ferido em um acidente de trânsito na Avenida Nossa Senhora da Penha, no bairro da Penha, em Bragança Paulista. Segundo informações de testemunhas, o motociclista estava seguindo o sentido do bairro do Toró e o caminhão no sentido do bairro da Penha. Nesse momento, por motivos que estão sendo apurados, o motociclista, ao passar pela lombada, se desequilibrou e bateu violentamente na lateral do caminhão. O serviço de atendimento móvel de urgência SAMU atendeu o motociclista, que foi socorrido em estado grave, com fraturas na perna, sendo encaminhado ao Hospital Universitário São Francisco H. USF. Já o caminhoneiro nada sofreu. Então, Celso, eu trabalhando aqui no meu estabelecimento, de repente ouvi um barulho fora do normal, não é um barulho comum. Quando eu saí do estabelecimento para a rua, vi um caminhão parado, pessoas se aglomerando, saí do local, quando me deparei com um acidente, uma moto e um caminhão. Tudo indica que o motorista da moto, ele se perdeu, né? E fomos das primeiras pessoas a fazer o primeiro socorro, né? E tudo indica que ele passou pela lombada e não conseguiu segurar a moto, a moto ficou terrível. Fomos as primeiras pessoas, fizemos a ligação para o SAMU, pessoalzinho do gás. Fomos as primeiras pessoas que ficou no local para preservar a vítima, né? E a gente espera aí que tudo aconteça melhor para ele, né? A gente diz, é só um milagre, né? Mas foi feio. Tanto aonde aconteceu o acidente, como de frente o meu estabelecimento, tem uma lombada, né? Mas a gente vê que o pessoalzinho de moto não colabora, aqueles que já passam empinando. E aquilo que eu sempre falo, né? A gente acha que nunca vai acontecer com nós, né? E infelizmente, aconteceu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.